Bom dia para vocês, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos. Hoje trazendo aqui para vocês a carta do dia. Hoje, 26 de fevereiro, vamos ver qual é a carta que nós temos para hoje. Quem sai é a carta dos trevos, que fala para você o seguinte. É uma sexta-feira que pode ser um pouco delicada em alguns aspectos do dia de vocês. Vocês podem encontrar algumas contrariedades, certos bloqueios, certos impedimentos. Mas nada a temer. Não tenha medo. Vá à luta, siga em diante nos seus objetivos, independente desses bloqueios, dessas dificuldades que vocês encontrarão. Pois muita sorte vocês terão a partir do momento que vocês se colocam a enfrentar esses obstáculos, esses desafios. Sorte não faltará para resolver as questões necessárias e pertinentes do seu dia. Leve tudo de forma mais tranquila e mais harmônica. Uma dica do dia para hoje é tomar um chá de boldo, ou até mesmo, se você preferir, pode também fazer um banho com o boldo. Faça, pois essa sexta-feira, sexta-feira de Oxalá, sexta-feira da quaresma, não é isso? Você vai estar eliminando algumas negatividades, contrariedades para o seu dia. Gratidão. Desejo a vocês um excelente sexta, um ótimo final de semana. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Então, tchau. E aí E aí E aí Amém.